E aí galera a beleza de nada com vocês com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera um reactzinho mano fazia um tempinho que eu não trazia o react não 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 faz muito tempo não a caixa trouxe um aí esses dias aí não tô lembrado enfim galera seguinte tem um canal aqui que eu acompanho inclusive os vídeos que eu fiz é sobre gta san andreas foi desse canal san andreas ou san andreas sei lá san andreas e seguinte ele usa mod gráfico que deixa o gta sa muito mais bonito e eu gostei do vídeo que ele postou lá muito legal ele tá postando também não sei se vocês apoia a gente é trazer aqui a última missão é do gta san andreas com realidade gráfica mod gráfico só que esse galera esse vídeo que a gente vai assistir em três minutinhos quase quatro minutos e é uma das missões épicas do gta san andreas que foi relembrada do gta 5 mano sim que aquela missão que o cj com big smoke pega a moto e persegue um trem atirando nos caras que estão em cima dos balas se não me enganar os balas estão em cima do trem eu não lembro o nome dessa missão ele tá tem o título da 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 missão no vídeo original tá na descrição e essa missão foi relembrada né entre aspas no gta 5 né que quando você faz ela contrai agora você rampa e sobe no trem com a moto acho que na missão é melhor melhor que o cj uma coisa assim no gta 5 então a missão épica a missão épica que vai relembrar ela mas ela só com mod gráfico a realidade gráfica tá insano tá muito linda galera seguinte tá passando deve ser aí no gta online tá gta 5 se você joga gta 5 pegou agora tal precisa de leve ou de dinheiro para a descrição achei que moda só para o financeiro pacote até 20 bilhões tem os mais acessíveis você pode passar um cartão pode pagar no boleto e tem pra antiga geração eu jogo no pc jt no xbox 60 tem pra você também beleza então bora dar um prei prei mano dá um ligo nisso aqui velho olha que coisa maravilhosa é o não vou conseguir ler isso aqui sinceramente desculpa não vou conseguir ler isso aqui caraca acho que o som tá legal te aumentar aqui um pouco som do jogo olha mano que louco velho nossa música e nem a música por aí eu tenho que deixar abaixar vou ter que abaixar um pouquinho ele tá escutando algumas músicas ali velho cara olha que coisa nossa mano que louco velho olha o gráfico disso essa música vai me dar freg abaixa 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 tá escutando a música maluca agora eu sobe o som sobe o som ele vai buscar o big smoke caraca moleque olha o gráfico disso velho olha os policiais olha o gráfico mano olha o gráfico mano o policial é corrupto na história do jogo ele é corrupto muito louco mano muito louco é muito louco desliga essa rádio meu amigo desliga essa rádio pelo amor deus mano meu meu canal dá muito dá muito problema essa é o sol tá na minha cara aqui se ficar uma oscilação de som aí é porque eu tô tentando não tomar flag no meu vídeo tá mano essa missão é épica velho e com os gráficos assim olha só como tá bonito o jogo velho olha olha isso velho 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 olha a lá não é os balas não é são o como é que é o nome dessa gangue aí velho mexicano inclusive tem ela no gta 5 essa gangue é é cara esqueci velho o nome da gangue velho e aí ó e aí e aí e aí e olha lá velho olha o som da arma velho e olha o som do Caraca, moleque Ô, louco, subiu em cima Caiu Nossa, juregue Cadê o Big Smoke? Já foi? Rapidinho a missão, vai Rapidinho Mano E é exatamente, quando você vai fazer a missão Lá do trem, que os trens se chocam de frente O Trevor, ele pega Uma moto dessa, né, mano? Ele pega uma... a Sanchez Da hora, galera Ele fez esse vídeo assim com esses gráficos No... Na última missão Bom, a missão bem curtinha Como eu disse, é uma das missões Épicas aí do GTA San Andreas Né, que foi relembrada Aí no GTA V E é isso aí, videozinho rapidinho Aí pra vocês Galera, espero que vocês tenham gostado É nóis Vocês apoiam Cês apoiam? Likezinho aí Isso eu apoio Porque tem 30 minutos O vídeo, galera Eu tô falando isso porque tem 30 minutos O vídeo É a última missão do GTA San Andreas Tem 30 minutos Talvez eu dou uma editada aí Corto algumas... Deixa só as coisas Não sei Eu vou ver direitinho Mas se vocês quiserem Eu trago, beleza? Bom, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não sei se tá com eco aqui Porque eu tirei o guarda-roupa Que eu tinha Não sei se vocês lembram O guarda-roupa marrom Que foi dos vídeos antigos Apareceu o fundo dele Já da sacolinha lá Da sacolinha do... Do... Do controle 2 Então eu foi... Tirei o guarda-roupa daqui Vou dar uma arrumada Deve tá... Eu tô escutando um eco aqui, velho Tá estranho O som tá estranho Fui! Fui!